Por que você viola e está tão triste desse jeito? Se quiser desabafar comigo, te ofereço meu peito Tenho lutado um grande silêncio e tristeza em seu canto Feito eu que vivo tão sem graça e sofrendo tanto Viola, nossa casa ficou vazia demais Além dela ter ido embora, levou minha paz Enquanto ela não voltar, te imploro, minha Viola Viola, me ajude, me console, não suporto sofrer mais Viola, eu só tenho agora você e mais nada Pois perdi o coração da mulher amada Ainda bem que tenho você comigo agora Viola, o seu pontilhado preenche minha alma O som que sai de suas dez cordas me acalma Ainda bem que tenho você, minha Viola Viola, nossa casa ficou vazia demais Viola, nossa casa ficou vazia demais Viola, minha Viola, minha Viola Viola, minha Viola, minha Viola Perdi o coração da mulher amada Ainda bem que tenho você comigo agora Viola, o seu pontilhado preenche minha alma O som que sai de suas dez cordas me acalma Ainda bem que tenho você Ainda bem que tenho você, minha Viola Viola, minha Viola Viola, eu só tenho agora você e mais nada Pois perdi o coração da mulher amada Ainda bem que tenho você comigo agora Viola, o seu pontilhado preenche minha alma Minha alma, o som que sai de suas dez cordas me acalma Ainda bem que tenho você, minha viola Ainda bem que tenho você, minha viola